Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal no Facilite Seu Dia. Hoje a gente vai fazer um vídeo muito especial que é enfeitando aqui a nossa casa para o Natal. Lembrando que a gente fez um vídeo aqui para vocês da gente comprando as coisas todas lá na 25 de Março. Se você ainda não viu esse vídeo terminando isso aqui, corre lá para ver, ficou bem legal. E aí eu vou filmar agora para vocês montando tudo aqui. Lembrando que a gente não vai passar o Natal aqui, a gente vai passar o Natal lá na Tia André. Então a gente está fazendo uma coisa muito simplesinha aqui em casa, bem simbólica e prática também, né? Porque eu não gosto de montoeira aqui dentro de casa, porque depois quem tem que limpar sou eu, né? Sr. Groover! Bora lá para o vídeo, não deixa de se inscrever também, deixa seu like e deixa seu comentário aqui também que a gente quer saber bastante, tá bom? Então é isso, bora para o vídeo! Bom, gente, eu já coloquei aqui as coisas em cima da mesa, agora a gente vai começar a montar primeiro a nossa árvore de Natal. Tchau, tchau! Pronto, gente, a gente já montou a nossa árvore de Natal que está aqui atrás. Sobrou um pisca-pisca e eu coloquei aqui num arranjo que a gente tem de flor. Lembrando que ela é plástico, tá, gente? Não é verdadeiro. Agora eu vou colocar as capas de Natal aqui no nosso sofá, terminar a mesa e também colocar o Papai Noel lá na porta. Então, vamos continuar com o vídeo. Olha que bonitinho, gente, tá ficando? Falta mais um ainda. Pronto, gente, ó, já montei as almofadas. Olha como ficou bonitinho. Então, esse daqui, ó, eu vou colocar aqui e esse aqui. E agora, esse aqui e esse aqui. E aí, gente, o que vocês acharam? Vocês acharam que ficou bonitinho? Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês como tudo ficou montado, tá? Agora a gente vai colocar o Papai Noel lá na porta. Olha que bonitinho o nosso Papai Noel. Vou colocar lá na porta agora. Agora, gente, vou colocar esse caminho de mesa aqui. E eu comprei, gente, essa orquídea aqui no mercado. Nunca tive orquídea em casa. E eu preciso comprar agora um vaso para ela. Aí eu queria que vocês me indicassem onde eu posso comprar um vaso para orquídea, gente. Então, aqui, ó, eu vou colocar esse caminho de mesa. Para dar um toque também de Natal na casa. Minha girafa, que eu trouxe lá de Cancun. E aqui a minha orquídea. Ó, gente, agora eu vou mostrar para vocês como que ficou a decoração do apartamento. E aí 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 É a primeira decoração aqui do nosso apartamento de Natal. Bom, então é isso. Muito obrigado por vocês assistirem mais esse vídeo. Não esquece de dar o seu like e também de se inscrever no nosso canal. E também deixa seu comentário aqui embaixo o que vocês acharam da nossa decoração, tá bom? Então, grande beijo pra vocês. Até a próxima e tchau!